Música Resgate e salvamento, combate a incêndios urbanos e florestais. Não é só, o bombeiro tem uma responsabilidade que poucas pessoas sabem, neutralizar ameaças químicas e biológicas. Música Os dois militares vestem roupas especiais feitas de tecidos sobrepostos para proteção contra agentes químicos e biológicos. Dentro delas, estão isolados do meio externo. Estes homens foram treinados para uma das mais delicadas e difíceis missões realizadas pelo Grupamento de Proteção Ambiental, o GEPRAN, do Distrito Federal. Identificar e neutralizar ameaças que podem ser biológicas, químicas e até explosivas. Então agora eles vão estar acompanhando o incidente. Então o que vai ser feito agora? O de azul está com a câmera térmica, o de laranja está com o detector radiológico. E eles estão com o kit coleta. O que vai ser feito? É uma ocorrência com produtos perigosos, em que a gente faz uma triagem, tá? É uma espécie de screening da cena. Então eu passo para ver a detecção radiológica, detecção química e biológica. Música Esta câmera especial de cor vermelha faz a varredura do ambiente, mostra se existe alguma nuvem de contaminação. A outra, na mão do militar que veste roupa azul, é térmica e transmite imagens para o monitor observado por outro bombeiro. A aproximação das substâncias suspeitas é sempre feita em dupla. O bombeiro que usa roupa laranja faz a coleta de uma parte do material e conduz a amostra ao laboratório móvel, montado a alguns metros dali. Então nós temos ali um detector que é o rasmat aí de 360, que ele tem uma biblioteca de 15 mil substâncias. Então assim, o espectro de identificação é enorme. O GEPRAN montou a simulação que você acabou de ver a pedido do repórter justiça. Mas o trabalho é mesmo desgastante para os bombeiros. Mesmo que seja uma simulação, o desgaste físico já é bem grande. Dentro da roupa faz muito calor, a movimentação é difícil e em pouco tempo muitas decisões acertadas têm que ser tomadas. O serviço de emergência a produtos perigosos começou a ser realizado em 2003 em Brasília e logo virou uma atribuição do Grupamento de Proteção Ambiental. Os grupamentos especializados, do qual o GEPRAN é o Grupamento de Proteção Ambiental do Distrito Federal, ele faz o trabalho de proteção ambiental com dois serviços. O serviço de prevenção e combate aos incêndios florestais e o serviço de atendimento à emergência com produtos perigosos. O combate a incêndios florestais é outra árdua missão do GEPRAN em uma região de longos períodos de seca como o Distrito Federal. Muitos desses incêndios são provocados. O Código Penal prevê punição para quem causa incêndios. Está no artigo 250. A pena pode chegar a seis anos de reclusão. A lei vale para o crime cometido não só em casas, edifícios públicos, mas também matas e florestas. Mas os 104 militares desse grupamento são especializados e podem contar com equipamentos que dão mais segurança na hora da execução do trabalho. Lanterna e capacete, a balaclava que envolve a cabeça, luvas próprias, botas com pontas de aço e roupa que protege contra chamas. Ela é retardante, ela tem um tratamento retardante e ela não propaga a chama nela. Então nós já tivemos um incidente em que o militar nosso, o vento virou e ele teve que passar entre as chamas, ele não sofreu nenhum dano, nenhum machucado. Quer dizer que a gente poderia dizer aí que o bombeiro estaria a quanto por cento protegido no meio de um incêndio com essa roupa? Baixa o óculos. Agora 100% protegido. Os bombeiros chegam em equipes. Usam os chamados abafadores e debelam as chamas mais baixas. Depois fazem um rescaldo. Mas o serviço ainda não terminou. O fogo, em alguns pontos, se espalha rápido por causa da reignição. Um dos maiores problemas que nós temos é a reignição, ou seja, você apagou o incêndio, não fez o rescaldo e vai embora. Agora, esses pontos quentes que ficam dentro da área queimada, mais tarde, quando a temperatura elevar, o vento joga em outra área. Então acontece, aí volta novamente incêndio. Então a gente utiliza uma bomba costal que o rapaz que está atuando, o bombeiro que está atuando, ele faz molhar o local, ou seja, molha o local para que essa área não renguina novamente. O caminhão que armazena até 4 mil litros d'água dá o apoio com o jato controlado remotamente. Alcança o fogo no meio do mato. Os militares também usam a mangueira para os focos resistentes. O pessoal que combate o incêndio florestal tem um curso de combate o incêndio florestal. Então já veio uma preparação anteriormente até chegar um combate ao incêndio florestal. Nossos militares, eles atuaram inclusive em operações fora do Distrito Federal e fora do país também. Então nós temos combate a incêndio na Venezuela, em Roraima, nós temos atendimento de militares nossos no Haiti. Há 23 anos, nos bombeiros, o coronel Alain, que hoje comanda o grupamento, já passou por maus bocados para honrar o lema, vidas alheias, riquezas a salvar. Um acidente em que houve no metrô, na construção do metrô ainda, em Taguatinga, em que o Batistaca caiu sobre um ônibus e para a retirada de uma dessas vítimas, o Batistaca com a peça, ela pesava 18 toneladas. Nós tivemos que usar um guincho para 5 toneladas. O operador me falou, olha, eu só vou poder suspender. Eu falei, não tem problema, você suspende um pouco e a gente retira a vítima daí de baixo. Ele suspendeu em torno de 30 centímetros. Quando nós pegamos a vítima, o cabo se rompeu, a estrutura bateu em cima do ônibus. Eu e mais dois colegas fomos jogados para fora, mas conseguimos retirar a vítima com vida lá desse escuro. Numa situação real, quando precisa ter coragem para arriscar a própria vida, o bombeiro tem em mente que não é aconselhável abandonar o medo. Tem que ter um pouco de medo, senão é perigoso você, quando você não tem medo, é perigoso você dar um azar aí e acabar acontecendo uma coisa ruim. Você já se viu numa situação muito difícil num trabalho como esse? Ah, eu já tive várias vezes, várias situações difíceis, mas aí a gente, graças a Deus, a gente supera, consegue superar. O cabo Mota, há 14 anos como bombeiro, chegou meio que por acaso à função, reconhece. Mas hoje, não larga a profissão por nada. Queria um trabalho que desse uma seguridade, uma estabilidade. E aí, demorou um tempinho para entrar o vermelho da camisa do bombeiro dentro do sangue. Mas depois que entra, não tem como largar não. É super gratificante, um obrigado você passar ali horas a fim, trabalhando em prol da vida dos outros e depois dá tudo certo e vem um senhor de idade, uma criança pequenininha. Ô, bombeiro, muito obrigado pela sua ajuda. Não é mensurável, é imensurável. Não tem nada que pague na vida.